Eu nunca fui boiadeiro, toda a vida foi pião Sou pobre, não tenho nada, sou tocador de boiada Boiadeiro é meu padrão Pé de boi, bate na estrada, a poeira então levanta Poeira de pé de boi, não irrita minha garganta Já comi dessa poeira, no corredor de estrada É um pobre sem valor, aquele que é comedor De poeira de boiada Eu nunca fui boiadeiro, toda a vida foi pião Sou pobre, não tenho nada, sou tocador de boiada Boiadeiro é meu padrão Antes que a vida termina, vou parar com essa dança No peito deste peão, ainda tenho esperança Ao lado de uma roca que se chama Peridiana Ela vai ser sempre minha Morando numa casinha Nas bancas de aqui da banda Eu nunca fui boiadeiro Eu nunca fui boiadeiro E aí